é bom galera lucas do mecânica na prática passando para ensinar para vocês como fazer a substituição do fluido da direção hidráulica do seu carro se tratando aqui de um Ford Fiesta 2013 então faz o seguinte assistir até o final desse seu like faz qualquer comentário para ajudar a gente no canal valeu aí ó reservatório já retirei olha como é que tá a coloração do óleo para a cor aqui ó tá uma cor grafitada provavelmente a gente vai ter um problema nessa direção hidráulica aí no futuro essa cor desse fluido que tá aqui não é o certo não vou limpar isso aqui agora mostrar para vocês como é que é a coloração nova bom galera o que eu tô fazendo aqui meio na adaptação aqui a gente já pode ver que o fluido já tá limpo aqui a gente se a gente colocar uma luz contra a posse dá até para enxergar a beleza ali novo e aqui eu tô fazendo a drenagem do do óleo velho né agora vou mostrar para vocês galera agora vai entrar em funcionamento lá o fluido daqui tá funcionando e vai expulsando o óleo velho ali para dentro da bacia vira a direção ó o óleo velho saindo vou virar mais e aí quando vai colocar no óleo aqui vai entrar no sistema o óleo velho vai sendo expulso tá vendo tá mudou até a coloração do óleo tá mais claro aí galera já fiz a troca do fluido já né como mostrei para vocês até meio sujo aqui que vou lavar reservatório lá dentro já tá limpo ó limpinho agora o atf novo aí entrando a diferença de coloração é o fluido meio que rosado meio vinho aquela cor preta que tava a troca foi feita totalmente aqui com o carro funcionando né estressando a direção de todos os lados para tirar todo o líquido que tinha na bomba d'água a bomba de direção e lá no setor da direção então foi todo trocado até sair a coloração nova então agora a gente coloca o fluido novo tá bom o o tá tá Obrigado.